Fala pessoal, estou aqui no site oficial do Autodesk AutoCAD Quero estar falando aqui pra vocês sobre esse curso online de AutoCAD Muitas pessoas vêm procurando então se especializar no curso AutoCAD Quero estar mostrando aqui pra vocês então todo o conteúdo que vocês têm aqui Toda a vantagem que vocês vão ter, desvantagem Quero estar falando tudo por completo aqui pra vocês sobre esse site que eu estou navegando aqui Estarei deixando ele aqui pra vocês também pra que vocês possam estar navegando nesse site aqui seguro É um site confiável, é um site seguro Quero estar passando aqui as informações que vocês vão ter Então vocês vão estar recebendo 10 módulos, mais de 35 vídeo-aulas Vocês têm um acesso vitalício a esse curso Vocês não têm mensalidade, isso é um ponto muito importante Pra quem já fez AutoCAD, pra quem fez AutoCAD em escola, já fez AutoCAD em escola presencial Tinha mensalidade, sabemos que pesa Eles não passam todo o conteúdo completo de vez Aqui você tem todo o conteúdo completo Você vai estar tendo também o download da versão gratuita do AutoCAD Você vai estar tendo comandos de construção, criação e configuração de cotas Você vai estar tendo também apresentação e configuração completa do layout Desenho técnico, perspectiva e tipos de visita Elétrica, hidráulica, escalas É um curso muito completo realmente Está valendo muito a pena Olha a quantidade de conteúdo que vocês têm aqui Esse curso aqui é muito bom, vale a pena Vocês vão estar tendo certificado também, certificado reconhecido Válido em todo o território nacional Então vocês vão estar tendo esse certificado Vocês têm 5 aulas bônus também com projetos prontos No formato de AutoCAD Aqui vocês também estão podendo ver as aulas Tem mais depoimentos aqui também Que vocês vão estar podendo ver depoimentos E alunos que fizeram o curso Como eu já falei para vocês Sem mensalidade e sem taxas adicionais São mais de 15 mil alunos Em 7 países que fizeram E aqui vocês podem estar conferindo o depoimento Você tem a garantia também Caso você receba e não seja aquilo que você esperava Aqui é o valor deles Está muito, muito barato realmente Pelas parcelas que vocês podem estar pagando em escola Está saindo por apenas R$149,90 Vou estar deixando esse site aqui abaixo então Para que vocês possam estar navegando nesse site aqui Está vendo mais informações Caso eu não passei todas as informações necessárias aqui para vocês então Era mais isso que eu queria estar falando aqui para vocês Referente ao curso online de AutoCAD E aí E aí Obrigado.